Vamos lá, iniciando a entrevista coletiva com o Alex Muricy. Muricy, teu primeiro jogo como titular, é claro que a vitória é extremamente importante, né? Que peso que essa vitória vai ter e queria que você falasse, rapaz, desse gol, né? O que você pensou ali naquele momento em que a bola caiu no teu pé, não tinha goleiro e que felicidade para fazer o gol, né? Boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de poder ter ajudado a minha equipe. Na hora ali foi a única coisa que eu pensei, né? Já venho tentando fazer gol assim na trajetória da minha carreira. Estou muito feliz. Espero que a gente possa continuar aí nessa pegada para tirar o Paraná dessa situação, um clube grande. A gente tem que ter a responsabilidade disso. Estou muito feliz de poder ser titular hoje. Espero continuar, vou trabalhar forte, buscando meu espaço aí. Espero fazer bons jogos pelo Paraná. Muricy, você, bem verdade, né? Chegou não faz muito tempo, mas... O que é essa vitória de hoje? Que tipo de alívio que traz? De alegria que traz para vocês? Que carga de pressão que essa vitória de hoje traz para vocês uma vez que o time não vencia a oito jogos? Cara, é muito importante, né? Uma situação que você está passando, né? O clube está passando. Você vencer. A gente nunca... A gente vem trabalhando, né? Trabalhando sempre com alegria, apesar da dificuldade. A gente vem trabalhando com alegria. A gente merece, né? Eu vejo aí... Chegou no CT, nos treinamentos, a gente sempre alegre, feliz. Por estar trabalhando. Então, essa vitória aí vai nos ajudar bastante aí nessa casa aqui, né? Acho que pelo que a gente vem trabalhando, a gente é merecido, né? Espero continuar aí com meus companheiros aí para tirar o Paraná dessa situação. Muricy, você falou aí nas suas respostas, né? Tirar o Paraná dessa situação. O Paraná, com essa vitória, né? Deixou ali a parte de baixo. É começar a vislumbrar a parte de cima ou ainda está muito cedo? Tem que ser passo a passo? Qual que é o pensamento hoje? O que a comissão, a diretoria, tem passado para vocês? Tem que ser passo a passo, lógico, né? É um jogo que já não tirou de baixo, né? Trabalhar com humildade, né? Continuar com essa pegada aí, que eu tenho certeza que a gente vai brigar para subir. Muricy, o ataque hoje do Paraná fez três gols. Fazia muito tempo que o Paraná não fazia mais de dois gols no jogo, né? E havia uma cobrança muito grande, né? Com relação ao ataque mesmo, a voltar a funcionar. Esses três gols vão dar mais tranquilidade, mais confiança, assim como resultado positivo em si também? Com certeza. Nosso dia a dia, a gente vem se cobrando bastante, né? O professor vem cobrando a gente aí. Dá caprichada no passe, na bola parada. Enfim, acho que aumenta a nossa confiança, né? Mas é como eu falei, tem que ter humildade, pezinho no chão. Acho que a gente agora começou a mirar nossos objetivos de verdade. Muricy, o Paraná iniciou mal a Série C, né? E ainda falando do ataque, nos dois últimos jogos até tinha feito gols, né? Mas a defesa tinha falhado. Hoje o Paraná praticamente aí teve uma atuação mais equilibrada. É esse equilíbrio, é seguir com atuações dessa forma para conseguir os resultados e colocar o Paraná ali na parte de cima da tabela também? Certeza, né? Acho que o professor está encontrando ali o melhor caminho na nossa defesa. Está vindo o melhor para colocar para jogar. Espero que a gente continue assim, né? Nessa pegada. Tentar defender bem. Quando você defende bem, você fica mais perto do gol, né? Então, espero que a gente continue assim, né? Um jogo que me trouxe alegria. Fizemos os gols que tinha que fazer, né? Aproveitamos bem. Agora é descansar aí, né? Começar a semana bem aí, segunda-feira, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Muricy, para a gente fechar, você é um atleta já de 32 anos, experiente, teve passagens por vários clubes, né? Aqui no Sul, acredito que seja a tua primeira passagem. Como é que você vê essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Paraná, de ter essa responsabilidade, junto com os seus companheiros, de tentar recolocar o Paraná de volta na Série B do ano que vem? É verdade, né? Primeira vez que estou por aqui. Muito feliz, né? Espero contribuir o máximo aí para os meus companheiros, para a gente poder conseguir esse objetivo aí, né? Acho que o Paraná merece um clube grande agarrar com o exidente aí essa oportunidade, para que possa ter uma carreira feliz, né? Lógico, com meus companheiros. Clube grande, responsabilidade muito grande, então, dar continuidade nesse trabalho aí. Espero que possa fazer parte dessa felicidade aí do Paraná.